Talvez você possa ajudar mais sendo pequeno. Sabia que coisas pequenas podem fazer uma grande diferença? Eu sou forte pra valer, também sei como escalar. Posso tecer e um coiote ultrapassar. Mesmo pequenos pode crer, grandes heróis podemos ser. Eu posso ver que somos tão fortes. Demais! Somos tão fortes. Somos tão fortes. Não vamos conter o nosso poder. O parque vamos salvar. Pois somos tão fortes. Somos tão fortes.